Sr. McCoy, o que está fazendo aqui? Olá, Jim. Eu vim falar com o professor Xavier. Você me ofereceu ajuda quando eu era jovem. Agora percebi que devia ter ouvido. Eu não consigo mais controlar, professor. Não sozinho. Preciso de sua ajuda. Diga-me, Hank, o que anda sentindo? É como se eu tivesse um animal dentro de mim. Uma fera está me deixando em pedaços. Mas de alguma forma você conseguiu dominar esses anos todos. Como? Com um soro que eu criei. Mas não está mais dando certo. Por favor, você tem que me ajudar antes que alguém saia ferido, professor. Sente-se. O que foi que viu? Olha, desculpe, Hank. Eu não posso fazer nada por você. Não. Não diga isso. Sou perigoso demais para confiarem em mim. Eu concordo. O que quer dizer que você pode precisar fazer certos sacrifícios até ter tudo sob controle? O senhor não entende. Lecionar é a minha vida. Eu não sou nada sem isso. Essa mutação é uma parte natural sua. O único modo de suprimi-la é com a sua própria força de vontade. Eu tentei. Mas você parou quando começou a depender do soro. Isso tem que vir de dentro. É o único jeito. Eu... Eu estou esgotado. Eu não consigo mais lutar.